Música Com o começo do ano letivo, nas mais de 120 escolas da rede municipal de Guarulhos, chega um momento mais aguardado, a entrega dos kits de uniforme que beneficia mais de 90 mil alunos. A escola Manuel Bandeira, no bairro Parque Alvorada, recebeu cerca de 600 pais com palestra educativa e boas-vindas. Com o kit, ele tem a possibilidade de vir igualmente vestido. O kit contém duas calças compridas, uma jaqueta, uma bermuda e duas camisetas de manga curta. Os alunos ficam ansiosos com o primeiro dia de aula para usarem a roupa nova. Quando a gente chega, a gente não sabe como é a sala, a professora, chega triste, chega na sala e fica feliz. Para os pais, a iniciativa vem em boa hora. Além de melhorar a autoestima das crianças, significa uma grande economia para as famílias. Tem gente que tem condições de comprar, tem gente que não tem. Se tivesse que comprar, seria mais difícil, seria mais caro. E o material também ajuda para não comprar. Uma ajuda muito boa da prefeitura. Eliane, mãe de quatro filhos, todos estudando na rede municipal, não teria condições financeiras para comprar tantos uniformes. Tem dinheiro para estar comprando roupa todo dia, para estar vindo com roupa diferente. Eu acho muito bom, muito importante. A entrega do kit de uniforme escolar acontece desde o ano de 2004. Já beneficiou quase 300 mil alunos com idades entre 3 e 10 anos. 12 mil alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, também recebem o kit com camiseta e material escolar. Já as crianças, além de lápis, borracha e caderno, ganham escova de dente e toalhinha de mão. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br